Dá-me coragem Jesus Eu andava triste só no caminho Sem esperança de viver Não tinha coragem pra vencer Mas um dia Jesus me alcançou E me deu coragem para vencer Às vezes andando neste caminho Parece que há tantos espinhos São tantas lutas e aflições que passamos Que parece que não vai ter mais fim Então eu peço Dá-me coragem para vencer Dá-me coragem Jesus Dá-me coragem Jesus Dá-me coragem Jesus Dá-me coragem para vencer Dá-me coragem Jesus, dá-me coragem Jesus, dá-me coragem Jesus, dá-me coragem para vencer. Eu andava triste só no caminho, sem esperança de viver, não tinha coragem para vencer, mas um dia Jesus me alcançou e me deu coragem para vencer. Às vezes andando neste caminho, parece que há tantos espinhos, são tantas lutas e aflições que passamos, que parece que não vai ter mais fim. Então eu peço, dá-me coragem para vencer. Dá-me coragem Jesus, dá-me coragem Jesus, dá-me coragem para vencer. Dá-me coragem Jesus, dá-me coragem Jesus, dá-me coragem para vencer.